3 de dezembro, sexta-feira, aniversário do Bip. Como é que é essa comemoração, justamente no dia da assinatura do AI-5? Pois é, o Bip-Bip, na verdade, ele nasceu junto com o AI-5 como uma forma de resistência ao próprio AI-5. E 51 anos depois ele se mantém vivíssimo nessa mesma resistência. Uma resistência, na verdade, que é multifacetada nas suas atividades. É na música, é no choro, é na bossa nova, é no samba, é no lançamento dos livros que são feitos aqui, no lançamento das agendas, nas discussões políticas. Então o Bip, na verdade, ele não é um bar, ele é um centro cultural que já extrapolou a Copacabana, entrou o Brasil e inclusive em outras partes do mundo, com muitos estrangeiros vêm pra cá. Agora, isso somos nós, né, nós todos, você, eu, todo mundo que vem aqui, toca, que curte, é isso. Depois que o Alfredinho foi embora, o entendimento com a família foi pra manter o legado dele. Então o Bip continua aberto com a mesma característica, nada mudou, obviamente, sem ele, que é uma diferença que não tem como ser superada, mas vamos seguindo, né, é isso. O Bip é uma instituição da cultura do Rio de Janeiro. Ok, obrigado. Obrigado a você.